E aí galera, boa noite já, quase boa noite, seis anos, chegando aqui no posto Pratão, vai ver o abastecimento aí, fechando 700 quilômetros de rodada hoje, pareceu ainda firme lá, mas parte tá duro também, do grupo. Deixa eu chamar a vaga aí, deixa eu ver que tem o quadro aqui, ele vai sair. O posto aqui é lotado, é difícil chegar aqui e tiver uma bomba vazia, valeu galera, até depois.